Na década de 90, a Itália enfrentou graves problemas de corrupção sistêmica na administração térmica. Uma das medidas adotadas para o enfrentamento dessa crise institucional foi a criação, em 2012, da ANAC, Agência Nacional Anticorrupção. O presidente da ANAC, indicado pelo Executivo e aprovado pelo Parlamento, é a Autoridade Nacional Anticorrupção, que exerce um mandato fixo de seis anos com independência funcional e autonomia financeira. O foco de atuação da agência consiste na prevenção administrativa da corrupção. Passa-se a exigir que os diferentes níveis da administração pública mantenham planos estratégicos de prevenção à corrupção, com reforço da capacidade administrativa de supervisão e fiscalização, conferindo transparência e reduzindo riscos, notadamente na celebração de contratos públicos. Legenda Adriana Zanotto